Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é de comprinhas. Eu fiz uma comprinha na loja Daiso aqui que abriu, inaugurou aqui em Curitiba no shopping e eu comprei algumas coisinhas. Não são muitas coisas, mas são coisinhas bem fofinhas e algumas coisinhas que eu estava precisando, tá bom? Vai ser um vídeo bem curtinho, então já aproveita, já deixa seu like e acompanha o que eu comprei. Vamos lá? Gente, primeiro que eu comprei bem fofinho mesmo, foi essas bolsinhas aqui, ó, que fofo. Eu vou dar para as meninas, vai compor um dos presentes de Natal. Essa aqui é do Panda, vai ser para Yasmin, ela custou R$19,99 e, gente, ela é fofa, ela tem o rabinho aqui atrás do Panda, olha que lindo. Aqui dentro ela é uma bolsa térmica, bem resistente e aqui dentro da frente, ela é uma bolsinha normal, tá? E ela tem alcinhas e orelhinhas. Então, eu comprei essa bolsinha do Panda para Yasmin, a bolsinha do gatinho para a Laiane, é igualzinha. Gente, eu confesso que eu estou apaixonada, tem rabinho atrás, ó, confesso que eu estou apaixonada e com certeza eu vou usar também, vou emprestar algumas vezes, até porque ela é térmica, então é bem útil, elas vão amar. Comprei também esse Panda, é um cofre de cerâmica, olha que fofo, ele é esmaltado, né? É bem bonitinho, acho que a Yasmin vai adorar, porque ela adora Panda e aqui embaixo abre, ó, bem bonitinho, ele custou R$9,90. Comprei também do Panda esse caderno, ele custou R$12,90 e ele tem adesivos, ó, acho que a Yasmin vai adorar, né? Então, eu vou fazer um kit Panda para dar para a Yasmin agora no final do ano e eu creio que ela vai gostar. Bem lindos esses cadernos aqui, agora eu pretendo comprar um cofre e um caderno para a Laiane combinando assim de gatinho. Comprei também essa escova, ela custou, se não me engano, R$15,00, o R$14,90 da marca Rica. Ela é roxa com verde. Adorei, essa escova, é bem o modelo que eu gosto, ó. Essa escova é para mim. Comprei também esses dois elastiquinhos, só deixa eu achar, gente. Eu comprei dois desse aqui, um para a Yasmin e outro para a Laiane, para quando elas aprenderem o cabelinho ou para o lado, o rabo de cavalo vai ficar bem fofinho. Comprei também, gente, esse top aqui, ó, preto, que ele é bem confortável, ele é de malinha, ó, de algodão e ele tem um bojo. Aqui diz que é o tamanho XL, mas ele corresponde como um MG por aí. Ó, esse topzinho aqui, não sabia que tinha na Dyson, então achei bem interessante. Deixa eu pegar, caiu. Comprei também esses prendedores de roupa. Foi R$7,90 esse, eu achei ele bem resistente, prende bem a roupa e ele é verde com transparente, ó, e tem umas folhinhas. Eu acho que aqui tem 10 unidades, tá escrito aqui, ó. Acho não, tenho certeza, tem 10 unidades. E, por último, gente, eu comprei esse potinho que eu pretendo fazer uma coleção e comprar mais dele, porque ele é super prático e útil. Ele é um plástico bem grosso, resistente, trava dos quatro lados. Eu acho que ele é hermético, então eu acho que vai ser bem legal. Talvez eu coloque dentro do freezer pra congelar feijão, dá pra guardar belacha, farinha, o quê? Você quer que fique bem presinho, que ele não abre, ó. Porque tá escrito que é contanha. Tá escrito Dyson ali, ó. Gente, eu adorei as coisinhas de lá. Comprei também, gente, acho que agora é o último, essa toalhinha bem fofinha, que tem um panda bordado aqui pra Yasmin. Ela é rosa, aí tá parecendo meio que um rosa bem clarinho, né? Mas ela é um rosa bebê bem bonitinho e ela custou R$7,90, ó. Eu vou colocar dentro da bolsinha pra Yasmin usar, né? Quando for pra passeios, pro balé, ela leva o lanchinho com a toalhinha na bolsinha do panda também. Bem bonitinha. Não tinha, gente, de gatinho, outros bichinhos, se não tinha comprado pra Laiane. Então, pra compor o kit da Laiane, que é de gatinho, eu pretendo procurar em outras lojas coisas de gatinho e vou fazer um kit pras duas. Mas eu comprando, venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Deixe o like, deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa comprinha e se vocês já compraram na Loja Daz, o que vocês acharam? Essa foi minha primeira comprinha lá e pretendo comprar mais coisas e venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!